Fala galera, beleza? Tudo bom? Sou o Diorgio, eu trabalho como entregador de aplicativo e eu ajudei o pessoal de certa forma a organizar a paralisação que teve agora dia 1º, tá bom? Onde a gente movimentou um grande número de motoboys, ciclistas, tudo, em prol de melhorias e esse vídeo vai pra vocês do metrô, que também estão passando por momentos difíceis, ok? Estão pensando em fazer a paralisação de vocês, faça cara, lute pelos direitos de vocês se una, eu sei que no começo vai ser difícil, muita gente vai falar que é contra, que não deve fazer, que não vai dar em nada mas a gente também começou desse jeito e vê aonde a gente chegou não resolvemos nosso problema ainda, mas estamos encaminhando, ok? a gente não parou a nossa luta e vocês também, não devem parar a luta de vocês comece, nem se for uma pessoa, vai pra duas, vai pra três quando vê, já estão uma multidão grande, vocês vão fazer a diferença, vão conseguir o objetivo de vocês, tá bom? o passo a passo e vai precisar disso então, dei a falar com o submetrô a polo de Barça